Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se tem que ser assim é que pensando bem, nunca existia um nós Só eu que pensei na gente, na que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em madrugada Agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se prendeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, melhor eu ir, tudo bem, melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir, tudo bem, melhor o final Melhor assim Melhor pra mim